Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Fazendo História com o professor Zelaia e o nosso assunto de hoje vai ser sobre a chegada ao poder de Getúlio Vargas. Nós vamos tentar mostrar como é que ele, nesse primeiro governo, se estabeleceu e como é que ele passou a governar a partir do momento que ele já estava instaurado ali como presidente da república. Bom, tudo começa com a questão da república oligárquica, que foi a primeira república do Brasil que, na verdade, foi um arranjo político ali entre as oligarquias de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais, que ficou conhecida como a política do café com leite, que foi justamente aquele período na nossa história em que o governo, a presidência da república era frequentemente liderado pela oligarquia paulista no momento e depois, obrigatoriamente, o sucessor seria da oligarquia mineira. Porém, com o passar do tempo, isso lá no início do século XX, mais ou menos, as outras oligarquias começaram a perceber que esse benefício político de Minas e São Paulo também representava um benefício econômico para suas próprias oligarquias. Ou seja, as demais estavam fora desse processo de valorização econômica e de benefícios econômicos dentro da estrutura governamental. Com isso, eles começaram a demonstrar abertamente, publicamente, o seu descontentamento e a sua insatisfação com esse modo de governar dessa república oligárquica. Bom, com esse descontentamento e essa insatisfação já tornada pública, a liderança paulista começa a ficar ameaçada. E aí, lá em 1929, para tentar controlar essa situação e fortalecer a liderança paulista, o então presidente Washington Luiz teve a brilhante ideia de nomear um sucessor também paulista, assim como ele, para o cargo de presidente, que foi o Júlio Prestes. É óbvio que a oligarquia mineira ficou insatisfeita, porque foi retirada do processo e acabou se juntando com uma outra oligarquia que era muito forte no Brasil nesse período, que era a oligarquia do Rio Grande do Sul. E ali, eles formaram uma aliança, conseguiram absorver, unificar outras oligarquias do Brasil que também estavam fora desse processo político. E essa aliança, chamada Aliança Liberal, lançou dois candidatos diferentes para disputar a presidência, que foi Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, para presidente, e João Pessoa, da Paraíba, para a vice-presidência. Bom, para piorar um pouquinho a situação, a gente já sabe que houve uma crise econômica muito forte nos Estados Unidos também em 1929. E como é que essa crise afetou o Brasil? Simples, os Estados Unidos, quando entram no processo de recessão, ele diminui a quantidade de exportação, de importação, no caso. Ele para de comprar produtos de fora. E um dos produtos que foram interrompidos da compra foi justamente o café brasileiro. E isso deu, sofreu, com isso a economia brasileira acaba sofrendo um impacto muito grande. O que aumenta ainda mais essa crise política aqui no nosso país. Bom, mesmo com todos esses contratempos, com todas essas crises internas e externas, Júlio Prestes consegue vencer as eleições de 1929. Então ele assumiria lá em meados de 1930. Só que no início de 1930, o João Pessoa, que era candidato a vice-presidente, foi assassinado num levante lá na Paraíba. E nesse primeiro momento, esse evento parecia não ter uma importância nacional muito grande. Mas Getúlio Vargas pegou esse feito, esse fato, e conseguiu transformar ele numa tragédia. Com isso, o assassinato de João Pessoa acaba se tornando o estopim para explodir uma ação armada contra o ainda presidente, o Austin Luiz. Ou seja, Getúlio Vargas consegue pegar esse fato, consegue unificar todas as outras oligarquias no Brasil e partir para uma disputa armada pelo poder. Isso em 1930. Bom, Getúlio Vargas também conseguiu, além das demais oligarquias, o apoio dos militares de média e baixa patente. Do movimento que ficou conhecido aí como Tenentismo ou Movimento Tenentista. E com isso, com essa proporção nacional e militar que esse movimento, que essa ação armada tomou, o Austin Luiz se sentiu muito pressionado e acabou renunciando antes de Júlio Prestes assumir o poder. No dia 3... E aí o governo provisório, então, é assumido pelos militares nesse primeiro momento. No dia 3 de novembro do mesmo ano, é que Getúlio Vargas assume o poder no lugar dos militares e começa aí a liderar esse governo provisório. Bom, esse evento que pôs fim à República Oligarca e deu início a esse governo provisório liderado por Vargas ficou conhecido como a Revolução de 1930. E justamente por se tratar de uma revolução, é que Vargas começou o seu governo de uma forma extremamente cuidadosa, tentando agradar a todos os grupos que apoiaram essa revolução armada de 1930. Bom, o primeiro ato de Vargas, então, foi nomear interventores para todos os estados. Ele retira os governadores e nomeia os interventores que seriam obrigatoriamente militares. Com isso, ele já agradaria a classe de militares que apoiou essa tomada de poder. O outro ato dele foi também nomear prefeitos para cada cidade, para cada município aí desses estados. E, obrigatoriamente, esses prefeitos deveriam pertencer às oligarquias que apoiaram Vargas a assumir o poder também em 1930. Bom, tudo corria bem para os outros estados, para as outras oligarquias, menos para São Paulo, que ficou de fora totalmente desse processo político. Até mesmo porque eles ainda estavam lutando para recolocar, ou para tentar colocar, o presidente eleito, Júlio Prestes, no poder. Numa tentativa de controlar essa situação em São Paulo, Getúlio Vargas nomeia um interventor de fora do Estado, muito ligado a ele, para poder resolver este problema. Mas, na verdade, ele não conseguiu resolver. O que ocorreu foi que a insatisfação dos paulistas aumentou ainda mais, levando São Paulo a tentar formar uma contra-revolução, que foi, isso em 1932, que foi chamada de Revolução Constitucionalista. Mas São Paulo não soube organizar bem a situação, não soube unificar outras oligarquias, acabou fazendo o movimento sozinho e, com isso, foi derrotado ali em apenas três meses e acabaram se rendendo. Mas, ainda assim, tiveram algumas conquistas, como, por exemplo, conseguir a nomeação de um interventor paulista para São Paulo e também de acelerar o processo da Assembleia Constituinte, para formar uma nova Constituição no Brasil, já ali em 1934. Bom, em 1933, perdão. Bom, dessa forma, Vargas não teve outra alternativa a não ser convocar a Assembleia Constituinte. Isso ocorreu lá em 1933, em novembro, e os trabalhos da Assembleia foram, foi demorado, foi muito longo, demorou bastante para conseguir fechar essa nova Constituição, que seria promulgada. E, inclusive, tenho uma curiosidade, que essa foi a primeira Constituinte a contar com a participação de uma mulher, que foi a deputada Carlota de Queiroz. Mas, enfim, em julho de 1934, a Constituição foi finalmente promulgada. E nela, nessa Constituição, teve alguns avanços democráticos muito importantes, como, por exemplo, o voto passa a ser secreto e também extensivo à mulher, porém, só podia votar as mulheres que exercessem cargos públicos remunerados. O ensino primário se tornou gratuito e obrigatório no Brasil. Ele proibiu a diferença salarial entre homens e mulheres e também instituiu as férias e o descanso semanal remunerado. Foi um avanço para a classe trabalhadora, para a classe mais pobre, nessa Constituição de 1934. Porém, a Assembleia Constituinte também foi responsável por um ato extremamente antidemocrático, que foi a eleição indireta de Getúlio Vargas de 1934 até 1938, como presidente da República, eleito indiretamente. Mas vale ressaltar que houve um fato que impulsionou essa atitude da Assembleia, que foi justamente a revolta de um grupo político que crescia muito no Brasil, que era a Aliança Nacional Libertadora. Esse grupo político tinha os seus ideais muito ligados ao comunismo, ao socialismo soviético. Com isso, Getúlio Vargas acabou tendo que se juntar a um outro grupo político que também crescia no Brasil, que era a Ação Integralista Brasileira, que era um outro grupo radical também ligado aos fascistas, a qual Getúlio Vargas acabou se identificando ali e recebendo apoio. E com essa tentativa de revolta da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, é que Getúlio Vargas pôde colocar em pauta o tal do perigo vermelho, o medo dos comunistas assumirem o poder. Só que Getúlio Vargas e o governo federal acabou combatendo a Aliança Nacional Libertadora muito rápido. Não deu muito trabalho. Só que o que acontece? Getúlio Vargas se aproveitou da situação, declarou estado de sítio no Brasil e forçou a Assembleia Constituinte a eleger ele como presidente até 1938, quando ocorreria novas eleições diretas no Brasil. Bom, esse perigo vermelho, iniciado pela ANL, ele foi muito útil para Vargas não só nesse momento, como também será útil um pouco mais tarde, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, o que acontece? Getúlio Vargas, após ser eleito indiretamente, ele publicamente apoiava essas eleições diretas que ocorreriam em 1938. Ele dava discursos dizendo que esse era o caminho democrático a se seguir, etc. Mas por trás das cortinas ali, ele tinha na realidade outros planos e esses outros planos de Vargas incluía utilizar esse medo do comunismo assumir o poder no Brasil. Com isso, Vargas junto com o seu homem de confiança, que era o capitão Olímpio de Mourão Júnior, que nesse momento era chefe do Serviço Secreto do Exército Brasileiro, eles elaboraram um plano fictício chamado Plano Cohen. E esse plano Cohen, que, repetindo, era um plano fictício, ele foi formulado como se os comunistas estivessem tramando uma organização para tomar o poder no Brasil. E foi justamente utilizando-se desse medo dos comunistas assumirem o poder que Vargas consegue dar um novo golpe militar nele mesmo, inclusive, né? E aí, ele assume o poder novamente em 1937. Mas a questão não é que ele assume o poder novamente, até porque ele já estava no poder. A questão é que ele prolonga essa estadia dele no poder além de 1938, quando deveria ocorrer eleições diretas. Essas eleições são canceladas por conta desse golpe de 1937. Bom, o que aconteceu neste dia? No dia 10 de novembro, as tropas federais, então, tomaram o Congresso, fecharam tudo, colocaram todo mundo para fora e avisaram via rádio que a partir daquele momento o Brasil estava entrando em um novo sistema político, um novo regime político chamado de Estado Novo. E esse regime seria governado por Vargas indeterminadamente, sem tempo de término. Por isso que a gente fala que ele deu um golpe nele mesmo, né? Ele prolongou a sua estada no poder por tempo indeterminado. Bom, a primeira preocupação de Vargas após essa tomada de poder em 1937 foi justamente agradar aos pobres e consolidar as leis trabalhistas criadas por ele, né? Então, aí ele estabeleceu, além de tudo aquilo que a Constituição de 1934 já tinha estabelecido, a nova Constituição de 1937, que já estava praticamente pronta, estabeleceu uma jornada obrigatória de apenas oito horas, a igualdade salarial entre homens e mulheres, independente do cargo, proibição do trabalho infantil para menores de 14 anos, instaurou a licença maternidade para as mulheres e dentre vários outros benefícios aí que a classe trabalhadora acabou recebendo. Mas, em contrapartida, né, ele também lançou na Constituição alguns fatores que permitiam a ele controlar e repreender todos aqueles que eram contra o seu governo. Com isso, ele reestruturou e criou algumas instituições de repressão e também de valorização ao seu governo, de repressão aos opositores e de valorização ao seu governo. As duas instituições que se destacaram nesse processo foi a DOPS, que era a Delegacia de Ordem Política Social, que era o aparelho repressivo que ele utilizava para todos aqueles que eram contra o seu governo. Essa entidade chamada DOPS poderia prender, torturar, executar, enfim, né, tomar todas as medidas cabíveis para a delegacia, né, política social para exterminar aquele problema que estava ali incomodando o governo de Vargas. Uma outra instituição também que se destacou foi o DIPS, que foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, tá, que na verdade era um nome bonito para a censura, porque Getúlio Vargas fechou todas as rádios, todos os meios de veiculação de notícia e ele passa a veicular somente aquilo que agradava ao governo. Dessa forma, Getúlio Vargas conseguiu governar tranquilamente de 1937 até 1945, tá, e a questão do fim do governo do Estado Novo não é coincidência que tenha durado até 1945, porque a Segunda Guerra está intimamente relacionada com o fim do governo de Vargas, tá, por quê? Bom, o Brasil, ele tinha uma relação comercial muito forte com a Alemanha antes da guerra, antes da Segunda Guerra, tá, e essa aliança comercial, ela acabou enfraquecida por conta do processo de guerra, né, que se iniciou e, mas, em contrapartida, o Brasil acabou se beneficiando porque ele ganhou um outro parceiro econômico nesse momento que foi justamente os Estados Unidos, né, tanto é que o Brasil, ele foi considerado durante a Segunda Guerra um dos principais fornecedores de matéria-prima para a indústria bélica estadunidense, né, com isso, é, os alemães se sentiram incomodados com essa mudança de lado do Brasil, né, mas o Brasil no primeiro momento tinha interesses apenas e exclusivamente comerciais, e, só que os alemães acabaram atacando, né, alguns navios brasileiros no Atlântico como retaliação, e aí, em 1942, o Brasil declara guerra ao eixo, né, ao eixo, e aos nazistas e acaba até enviando tropas para combater os nazistas lá na Europa, que foi a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira. Bom, com a vitória dos aliados, parecia que o Brasil sairia ganhando e muito nesse processo, né, e quando eu digo Brasil, eu digo Vargas, que era o então ditador, né, brasileiro nesse momento. Só que não foi o que aconteceu, porque a aliança, né, na qual o Brasil se inseriu tinha duas potências muito importantes nesse momento. Primeiro, os Estados Unidos, né, que acaba pressionando o Brasil a redemocratizar o Brasil, porque não fazia sentido o Brasil ter lutado contra um governo totalitário e exercer uma ditadura aqui em seus territórios. Então, os Estados Unidos acabam pressionando internamente. E o outro aliado, que foi a União Soviética, também começa a exercer uma pressão muito forte pra que o Brasil liberte os presos que foram presos políticos por serem comunistas socialistas, né. E aí Vargas, ali no meio dessa pressão toda, acaba liderando, libertando, desculpa, esses prisioneiros comunistas políticos. Ele perde um grande apoio interno, né, dos seus aliados aqui dentro, que eram anticomunistas, e ele também passa a sofrer uma pressão interna, não só dos seus ex-aliados, mas também de um movimento que crescia muito no Brasil, que era a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que pressionava Vargas a redemocratizar o Brasil, usando justamente o pretexto, né, da luta contra o governo ditatorial, e que aqui ele não poderia exercer algo que ele havia lutado contra. dessa forma, né, com toda essa pressão externa e pressão interna também, Getúlio Vargas acaba não aguentando e ele renuncia no dia 29 de outubro de 1945. E aí se encerra, o primeiro governo de Vargas se encerra o Estado Novo, ok? Depois nós vamos ver como é que Vargas consegue retornar, né, ao seu posto, mas isso é um assunto pra uma outra aula. Beleza? Bom, é isso galera, por hoje a gente vai ficar por aqui, espero que vocês curtam o vídeo aí, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal ali em cima, acionem o sininho aí, enfim, façam comentários, perguntas, estarei sempre aqui disposto a abrir uma discussão com cada um de vocês. Fiquem bem, um abraço galera, a gente se vê!